É uma pesada, mas não é um rão da sua fã, não é dinheiro pra subir, nem é leigo Esse arrombado tá falando tanto na ideia, seu corpo furado igual queixo Olha pra nave pro dente do preto, cê não for chope, cê não tem molência Olha pra nave pro dente do preto, cê não for chope, cê não tem molência Se eu passo na beat, já pira a notícia, tô spando na net, querendo me amir Pra da Milano, mandei pra minha mina, gastando uma bala no shopping, naquilo Me foda com o cheque, me foda com a gente, dinheiro na conta, eu levanto, eu te ensino Eu boto esse beat, dá mato no rino, por isso alguns manos chamam de curina O mano, você tá sabendo, por que você tá se trevendo Colou na favela, ficou tão perdida, alguns manos chamaram de net